E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, pra encher o canal de informação, conhecimento, técnicas de montagem, desmontagem e diagnóstico na manutenção de veículos automotores. Então vamos lá. Hoje é essa Renegade. O cliente me ligou reclamando que o carro tava aquecendo, a temperatura tava lá em cima, nas alturas. Fui até o local, consegui trazer o veículo até em casa, sem trazer nenhum tipo de dano. E chegando em casa, verifiquei que essa mangueira estava quente, a superior estava morna e a inferior, que vai aqui nesse local, estava gelada. Claro que pra fazer diagnóstico nesse carro, pra você saber se é bomba d'água, você solta essa mangueira do retorno, certo? Fica a dica aí, solta a mangueira do retorno, com o veículo em marcha lenta, ele tem que jogar água. Com o veículo em marcha lenta, ele tem que jogar água. Se ele não jogar água, se ele não jogar água, é bomba d'água, certo? A volta hermostática também traz alguma semelhança nesse diagnóstico? Sim, só que sairia água na mangueira do retorno. Ela sairia água pelo retorno. Pra quem não sabe, a volta hermostática fica aqui nessa carcaça, fixada com três parafusos. Ali ó, tá vendo ó, um né, o segundo e o terceiro mais aqui embaixo. Tá mais embaixo ali o terceiro. E a sua temperatura vai nela própria, certo? E tem as saídas aqui pra mangueira do ar quente. Tá ok, ó? São duas saídas e aqui tem um leve sangradorzinho. Tem um sangradorzinho aqui, certo? Eu recomendo sempre que vocês usem aditivo, tá? De acordo com o manual. Não comprem, por favor, galera. Esses aditivos de sete, oito, dez reais. Isso, na minha opinião, eu não vou falar que marcas, mas na minha opinião é corante. Isso é só corante. Isso aí é o famoso engana bobo. E o que acontece? Ele escorrói muito o cabeçote. Já peguei muito problema com o cabeçote corroído e o problema vem daí. Para a desmontagem dessa bomba d'água, eu recomendo remover o coletor de admissão. Eu deixo a flauta no lugar. A flauta fica aqui quietinha pra evitar de ficar desligando, né, a parte elétrica e manter, né, original, né, os encaixes, as travinhas aqui, etc. E o alternador. Por que o alternador? Porque este parafuso você não vai ter acesso, o alternador vai te atrapalhar. Esse você ainda tem. Esse você não tem. Então, vê bem aí quanto vocês vão cobrar de mão de obra, porque o trabalho aqui é um pouquinho grande, né. Não requer nenhuma ferramenta especial, deixando bem claro que não requer nenhuma ferramenta especial, certo. Mas aí tem o chicote elétrico aqui, tem umas travinhas, então tem que tirar com cuidado para manter a originalidade do carro, né. O cliente continuar, né, levando o carro para você, porque vê que você cuida do carro dele perfeitamente, como se fosse o seu. Esse é o diferencial de mecânico para mecânico, certo. A correia, eu deixo ela quieta ali, está no cantinho dela, né. Dependendo da quilometragem, meu, já toca a válvula termostática, não esquece, já troca, né, ou não dá muito trabalho mesmo, já faça isso. Agora vamos à bomba d'água para vocês verem o problema que ocasionou aqui nesse carro, que tem um KM baixo, não tem KM alto. Então, vamos até a bomba d'água para mostrar melhor o problema dela, tá ok? E aqui está ela, aqui está ela, a bomba d'água, certo. Aqui, ó, ela está desmontada, uma parte dela, que eu fiz isso para você mostrar melhor, né, até para o meu cliente, né, o problema causado aqui. Aqui temos a polia, certo, ó, está girando lá. Certo? Opa, peraí, parou de girar, né. Hum, então, este era o problema, está vendo, ó. Estou girando a bomba d'água, ó, ela não gira a polia. Se a polia não gira, não circula a água. Se não circula a água, já sabe, né, esse motor ele aquece muito rápido, muito rápido. Eu dou 10 minutos, talvez no máximo, para ele aquecer, né. Quando é a válvula, já demora um pouco mais, mas quando é a bomba d'água, pelo fator de água não circular, vem o problema. Lembrando que ela é dividida aqui, ó, por este parafuso e tem um outro aqui. Se você quiser, você pode trocar só daqui para cá. Ou comprar o conjunto completo, que é muito mais caro, em média R$600. E só essa parte média R$300, certo? Agora eu vou levar vocês até a alta parte da bomba d'água. E aqui é aquele parafuso que eu falei para vocês, que é o mais difícil de tirar, tá ok? Então vamos lá. E aqui está, aqui está a alta parte da bomba d'água, como eu havia dito. E essa aqui é aquela mangueira inferior, que é uma conexão com engate rápido, perfeito para tirar. Lembrando que, gente, monta com vaselina, tá? Se você tiver aquelas vaselinas de montagem de pneu, é bom vocês montarem assim para poder aumentar a vida útil desse anel, o óring de vedação, né? E a próxima manutenção, né, você conseguir tirar com facilidade. Essa mangueira é aquela que vai para o reservatório de expansão. Também é um engate rápido aqui, né? Também temos engate rápido, tá ok? E aqui é as costas da bomba d'água, que está com a mangueira aqui, né? Com a abraçadeira original ainda, certo? Então fica aí, ó, fica aí mais aí essa informação aí, para você curioso, para você reparador, e para você proprietário que quer ter uma ideia de como é que funciona o sistema de arrefecimento do seu carro e não sabe nem por onde começar, quando se trata do veículo aquecendo. De repente você está no meio da estrada aí e quer pelo menos ter uma base do que pode ter acontecido. Então é isso aí, ó, bomba d'água não vaza, tá? Aqui temos alguns parafusos aqui de fixação. O parafuso Torx é o 30, né? Para você remover, só para você ter uma base de uma ideia, porque senão você não vai conseguir enxergar isso aqui, ó. E aqui, ó, e aqui lembrando, né, que eu abro ela, porque senão você não tem, né, uma ideia se é a bomba d'água mesmo ou não. Concorda comigo? Se eu não abrir ela, eu não tenho acesso, porque aquela outra parte da capa tapa aqui, e eu não vejo ele ficar tampado, e eu não vejo se ela está girando ou não. Então eu sou obrigado a desmontar para dar o diagnóstico correto. Que hoje em dia, eu falo para a galera, né, o mais difícil é o diagnóstico, né, nem trocar. Se você não for bom no diagnóstico, meu amigo, vai ser meio difícil você ficar no mercado de trabalho e colecionar uma cartela enorme de clientes. E voltando aqui também, né, mais uma informação, se soltando esse parafuso, você abre ela aqui, tem o eixo, né, dizem que, eu acho que não ganho meu segundo ou terceiro vídeo do canal, eu mostro lá, né, que ele tem uma emenda aqui, mas eu não me recordo se der para fazer algum reparo, não me recordo. Mas, por via das dúvidas, troca, troca. Se tiver emenda de estrada, é óbvio, você vai fazer um paliativo, você vai dar um jeito de chegar em casa, ou chegar em uma oficina, se você não estiver seguro, é claro, entendo, né. Mas, meu, um carro desse não requer paliativo. Um carro desse aqui, você tem que ter uma manutenção legal, que é o mais correto para você andar com o seu carro tranquilamente pela estrada. Então, fica aí, tá ok? Fica aí mais essa informação para vocês. Eu agradeço mais uma vez por se inscrever. Se você puder dar o like, eu agradeço. E compartilhe com a galera para dividir essa informação cada vez mais e ela chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.